Apenas a mão Tem que apertar a mão Apenas a mão Apenas a mão Quebra o quadril Vou pegar a lapela Passo a mão Pega a ponta da outra lapela Pega a ponta da outra lapela Agora você faz a troca Dessa lapela pra essa Assim Pegada de frente Quatro dedos pra baixo Assim Coelho no body Bem fácil Nunca consigo fazer Mais Ok Ela não tenta também Não, eu não tento Assim Vou pegar a primeira Quebra o quadril Vou pegar a segunda Vou trocar Quatro dedos pra baixo E colar aqui Assim Vou um Quebro o quadril Vou pegar a outra Troco Aí Ficou assim Um E dois E assim Um Dois Três Quatro Quatro E aí Vou pegar Vou pegar Vou pegar Um Dois Três 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 Um Dois Três Um Eita Eixo Eixo da mesma posição Então vai ser basicamente igual Mesma posição Que eu vou estar lá Vou quebrar o meu quadril primeiro Vou pegar a lapela Vou passar pra mão esquerda Tá E agora Vou fazer a mesma transição Vou jogar a ponta da lapela pra minha mão Só que agora eu vou inverter o lado Tá? Tô nessa pegada aqui agora O que que eu vou fazer? Vou trocar Essa pegada Por essa mão aqui Só que por trás do pescoço Por aqui E a mão esquerda Eu vou pegar a lapela que tá solta De frente E vou fazer um X Nesse Nesse ângulo aqui Bem básico Quatro dedos de frente Sempre é quatro dedos de frente E o polegar pra dentro Vou pegar E vou só pressionar Então é um varieixo bem básico Praticamente quase igual O primeiro estrangulamento Então ó Vou pegar a lapela Vou pegar a outra ponta Vou jogar pra mão que eu tô dominando a lapela lá ó Ponta de lapela sempre E agora com meu braço direito Vou fazer uma transição Tá? Não é por baixo do ombro não Galera É por baixo do pescoço aqui ó Então o meu braço Ele tem que entrar nesse ângulo Não nesse ângulo Se eu entrar nesse ângulo Ó Eu não vou conseguir pegar a lapela ó Eu vou ficar com o polegar pra baixo Então o polegar sempre vai ser pra cima Quando eu for fazer essa troca aqui ó Polegar pra cima Polegar pra cima Agora eu troco ó Consigo ó Polegar aqui pra cima Consegui dominar Quando eu conseguir dominar lá Vem com a outra mão esquerda Por cima E pego Na outra gola Quando você dominar a outra gola Cotovelo sempre pra baixo Vou fechar os dois cotovelos aqui Vou pressionar tudo pra baixo ó Bem básico É o mesmo quando você também afasta em kimono né? Hum hum Só que você não tem kimono Você faz direto com a mão É Isso mesmo Você tá muito inteligente Nossa, peguei igual o pescoço Assim Um Quebro Vou pegar Vou pegar a outra Vou assim Isso Assim Assim Aí você bota o joelho aqui agora Assim Isso Agora você faz a troca Hum hum Pega de frente Nessa gola E fecha o cotovelo pra baixo Assim É Não Não Mas É É É É Entrar bem com a mão né? Com o braço Porque senão não vai Assim Porque 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 assim Um Dois Vou pegar Três Hum hum Aí quando eu faço assim Esse tem que entrar bem né? É, só que tem que entrar assim Se entrar em cima do meu queixo Não vai Não vai Vai Isso Aí Ah Por que você fez assim? Hum hum Aí dá Sim Engaixa E joga a pressão do seu corpo em cima Porque se você esticar o corpo pra cima Eu vou conseguir defender Ok Vou conseguir respirar na real Quando você baixa, eu não respiro Você trava a minha respiração Aí Quando você sobe Aí alivia pra mim Eu consigo Vou respirar Aqui eu não respiro Tá Aqui eu respiro Então quando você encaixar o Chucky Joga esse ombro no meu rosto Um Dois Três Vou pegar aqui Troca Uhum Assim Assim Isso Um Um Bem melhor Olha só Olha só Olha só Olha só Quando é só criança Um Dois Um Troco Não Quebro Troco Um Agora está assim Vamos fazer assim Um Dois Um Dois Um 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 Que bom É Excelente Vamos fazer essa posição aqui agora Na guarda cabrecho Vou distanciar o corpo dela Vou abrir Vou passar o meu ganchinho por dentro Entra bem esse gancho Não deixa só o pé Porque se você deixar o pé é perigoso Então eu entro bem a perna E volto o meu quadril Porque está já É músculo É princípio Então quando você entrar o ganchinho lá O que eu vou fazer? O meu pezinho está aqui Vou fazer essa transição aqui Vou tirar o pé daqui E vou jogar para cá Agora eu posso soltar essa pegada Primeiro não vou dentro da perna Eu solto essa pegada e domino o calcanhar primeiro Domino o calcanhar que é para eu poder chegar Quando eu chegar Agora eu troco a pegada do calcanhar por dentro E agora eu faço o switch para lá Para o mesmo lado que eu estou dominando o braço Também faço a posição Guarda o cabrecho lá Distancia o quadril primeiro Porque daqui vai ficar difícil para você entrar o ganchinho Você pode até conseguir entrar Mas fica curto Você pode bater com o pé na cara do adversário Então Distancia o primeiro Agora eu entro Meu ganchinho Preste atenção Quando eu entrar o meu ganchinho O meu quadril vai estar de lado Mas para eu poder Executar a posição Tem que mudar E voltar o meu quadril de frente Então o que eu faço? Eu tiro a bunda do chão E volto o quadril de frente Quando eu voltar o quadril de frente Eu troco aqui Esse pé Pelo mesmo lado Que está o meu outro pé Meu pé direito Mesmo lado Lembra que para fazer a troca do braço para a perna Eu tenho que ir primeiro para o calcanhar Então solta o braço Domingo o calcanhar Agora eu entro dentro Quando eu entrar dentro Agora eu troco o calcanhar E entra o meu braço por dentro da perna Do mesmo lado E agora eu faço o suíte Entendeu, Mar? Sim Vamos lá Guarda, Gabriel Aqui é um Entra Volto o quadril Isso Pega no calcanhar Não, primeiro no calcanhar Entra o quadril Isso Entra o meu corpo por dentro E agora eu faço o suíte O que é isso, Mar? Não, mas A pergunta é Por que eu tenho que entrar? Porque você vai ficar longe E não consigo ter que fazer É, justamente Tenta fazer sem entrar Aí Tipo aqui Vou fazer sempre esse Aí Bota o gancho Isso Vai Isso Agora tenta entrar Direto Ahm Tá Entendeu? Aí você trava Agora você entra Mesmo que eu baixe Você consegue entrar Aí Agora você consegue Ok Vou fazer Do lado, né? Aqui Você Entra 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 Isso Entra Ok Ok Um Dois Tre Quatro Tchau Triste Não, mas É Não, mas Não gosto de passar É Como que eu Volta 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 Entra Um, volto, um adentro, e um, um. Você só está esquecendo de cruzar a sua perna, lembra? Você não vê? Vou dar o seu pé para o outro lado. Só assim. Agora eu vou, um, entro, volto com o quadril. Ah, ok. Aí você vai. E você não consegue defender. Aí eu fico assim. Vou para cá. E entro. Volto com o quadril. Coloco antes, né? Ok. Antes eu. Quando você for entrar dentro, você já passa o pé. Ok. Pensa assim. Entro. E vou. Volto com o quadril. Quando volto com o quadril, aí passa. Um, dois. Isso aí. Ok. E depois vou. É você não vai. Tá. E agora a Mara vai mostrar uma posição. Nossa, peraí, peraí, peraí. Eu vou mostrar. Nossa, com o kimono é tão nervoso, né? Como se fala em italiano, é tanta roba. E em português é outro sentido, melhor que não. Né? Agora é com ela. Ok. Eu. Qual a posição? Por baixo, por cima. Não, eu aqui em cima. Aí eu vou fazer lá, porque eu faço sempre, né? Tá bom. Eu fico sempre assim. Mostra os detalhes. Nossa, é terrível. Tem que falar. Ok. Aí eu vou fazer lá, pegada no joelho esquerdo adentro, ok? Vou empurrar abaixo e com essa entro. Aí, o que eu gosto sempre de fazer na arca, quando eu me sinto forte, vou colocar o joelho para baixo. Passo com a mão abaixo do ombro, ok? Meu joelho vai tocar abaixo, vai tocar o chão, coloco o peso em cima do ombro, ao contrário de, neste caso, de formiga, neste ombro, vou colocar todo o peso. Com a mão esquerda, vou até fazer a pegada abaixo do cotovelo e vou passar com todo o meu quadril baixa, baixa, baixa. Vou fazer isso. Mas quando passo com o joelho, com todo o meu quadril, vou abraçar mesmo abaixo. Vou fazer força. Vou colocar o meu peso no corpo da formiga. Tá. Aí, vou fazer a pegada, vou pegar aqui abaixo e vou passar com o meu joelho. Quando estou aqui, troco, então, mudo o meu quadril, troco e vou aqui em cima. Aí, seguro, o cotovelo é dentro do meu corpo, do meu corpo, do meu corpo e da minha perna. Aí, aí, aqui não consegue sair com o cotovelo. Aí, vai abraçar. O braço fica preso. Aí, aqui, coloco todo o peso em cima e é que posso trabalhar. Ou ir no braço, ou só ficar controlando. Ou, também, quebrar o topo. Fazer a transição para a montada, né? Fazer a transição para a montada. Aí, eu vou explicar agora, peraí. Temos dois lados, hein? O pessoal quer ver com os dois lados. Tá bom. Então, peraí, vamos fazer a primeira. Vou dar uma pegada no joelho adentro. Com a mão, vou pegar a gola aqui com a mão direita. E, por abaixo, passo o meu joelho. Quando eu passo já na minha mão, o meu peso vai toda a direita no ombro de formiga. Aqui, solto, vou pegar o cotovelo aqui abaixo do cotovelo. Vou fazer a pegada. Vou abraçar forte e vou passar o meu quadril. Passo o quadril. Volto com o quadril para baixo. Uma vez que a minha perna, que eu passo com o joelho, troco. Coloco o joelho abaixo. O cotovelo fica preso. Coloco os dois braços, meus dois cotovelo no chão. Vou controlar este braço. Vou controlar com todo o meu peso. O coloco bem em cima. Assim, fico controlando. Troco outra vez o quadril. Com a mão direita, toco o joelho. Quando toco o joelho, passo para a mão montada. E do. Agora, do outro lado vai ser um pouco com dificuldade. Vou fazer a pegada dentro do joelho. Impuro para baixo. Com a minha mão esquerda vou fazer a pegada dentro. Passo. Controlo com o meu joelho. Coloco todo o peso. Quando passo o meu braço... Com a mão direita dentro desse cotovelo. Ok. Aqui dentro. Você abre para fazer a transição. Sim. Ok. Quando vou dentro, quando tenho a pegada, o meu cotovelo fica controlando. Vou adabrir. Fica no corpo. No corpo do... Para controlar o quadril mesmo. Vou adabrir. Quando vou adabrir, é porque quero ir adentro. Assim, fico controlando. Abro o cotovelo. Vou fazer a pegada qua para trás. Vou adabraçar a formiga forte. Vou fazer a pegada abaixo do cotovelo. Passo com todo o quadril e o meu joelho. Como se fosse dar um chute. Quando fico aqui, tenho todo o peso controlando. Volto com o do joelho. Coloco o meu joelho perto da cabeça. Fico controlando o braço. Porque se ela não consegue sair... É importante. Sim. Porque se eu fico assim... Porque eu sei... Porque você vai sempre. Se eu fico assim, longe... Ela vai adentro. Ela consegue sair mesmo. Aí, se fico com o meu joelho perto da cabeça, ela aqui não tem espaço para sair. Aí, coloco o cotovelo. Cotovelo abaixo, porque já estou controlando. Com a minha mão direita, vou trocar. E vou quebrar o quadril do outro lado. Quebro o quadril do outro lado. Sempre tendo peso em cima, né? Assim, ela não consegue sair. E também sempre aqui fica o braço preso. Não estou assim, porque estou longe. E ela consegue, mas estou sempre em cima. Tem espaço, eu tiro meus espaços. Aí, vou tirar espaço. Com a outra mão, toco o joelho, passo para a montada. E estou aqui. Tem meu gás. É bom? Fique bem? Muito bom. Nossa! Agora você vai mostrar cinco vezes para cada lado. Tá, vamos lá. Um, dois, controlo. Passo. Vou pegar. Passo. Volto. Fecho bem a perna. Meu braço passa. Fico sempre controlando a cabeça. Quebro o quadril. Um. E dois. Outro lado. Pegada. Pegada. Controlo. Passo, pego. Meu joelho passa. Vou pegar abaixo do cotovelo. Asciuto. Uno. Troco. Due. Tres. Quatro. E cinco. Outro lado. Pego. Pegada. Coloco o joelho. La minha mão passa. Pego. Pego o cotovelo. Dorme. Sciuto. Quebro o quadril. Controlo o joelho. Controlo o cotovelo. Quebro o quadril. O meu peso aqui. Fico controlando. Tocco. Tocco. E salto. Outro lado. Um. Dois. Tres. Quatro. Cinco. Seis. Controlo. Tocco. Quebro. E vai. Tem que ser feito todo con un movimento. Porque non vou esperar. Porque se eu paro ele vai sair, né? Se é qualquer lado ele consegue sair. Tem que ser feito assim. Tocco. Controlo. Aqui posso controlar porque não sei ainda que eu vou fazer. Eu gosto fazer isso. Passo. Aqui. Também este lado. Um. E também estou baixo. Não estou em cima, né? Porque estou em cima. Passo. Estou aqui embaixo. Dale, voltou o quadril. Sim. E ele vai fazer a técnica que fez agora. Aí quando estou aqui, estou bem a baixinha. Aí um. Passo. Passo. Controlo. E vou. Mais um. Estou em cima. Vai. Vai. Esse é o salário que eu consigo fazer com a família. Espera. O outro lado. Mais não tem que fazer isso. Quando você passa. Uma coisa que eu quero explicar. Porque eu faço. Eu subisco sempre. Porque quando estou assim, ela vai sempre dentro assim. Aí. Perdeu. Perdeu. Aí fica com a perna lá. Bem longe. Porque se não, vai lá dentro com os pés. Aí quando eu passo, não estou aqui. Porque aqui ela vai já dentro. Aqui já era. Porque está bem longe. Com a perna. Se ela não conseguir chegar. Aí eu consigo passar. Porque também quando eu passo. O movimento vai ser isso. Aqui tenho todo o peso. Claro que não tenho que estar deitada. Mas. Perdeu. A perna lá longe. Se não. Muito bom, Mara. Se não, vai pegar mesmo. Por que você gosta de fazer também essa aqui, mano? Não passa, vai na cabeça. Eu sei. Sim. Ah, mas também é. Então. Aqui acabou. Gostou mais um? Quer? Pega mais. Pois é. Vou achar mais um sweep. Quer mostrar? Mostrei. Eu? Ah, nossa. Eu falava que não, né? Vou mostrar um sweep bem básico, então. Ah, tá. Vira nesse ar, você. Na câmera. Essa é uma posição bem básica do jiu-jitsu também. Tá? É uma posição de iniciante. Mas é uma posição que funciona bastante. É uma posição básica, mas que funciona bem. Tá? Então é uma posição de guarda fechada. Eu vou dominar o braço dela. Ela vai estar segurando a minha faixa. Vou dominar o braço dela na pegada tradicional, que é quatro dedos pra dentro. Tá? Pra mim estourar essa pegada dela, eu vou vir com a outra mão por baixo. Segurar no meu punho. Vou estourar. Vou trazer o braço dela pro lado. Como quem vai fazer um armlock. Mas eu não vou pegar o braço dela pro armlock. Vou jogar o braço pro lado e vou trocar essa pegada por essa aqui, ó. Do kimono. Tá? Então eu jogo o ângulo pra dentro. Trago ela na pegada. Pra ela não voltar mais. Eu tenho que manter esse ângulo aqui da pegada dela. Tá? Agora, meu braço direito vai segurar na calça. Aqui, ó. Ponta da calça. Vou abrir minha guarda. E vou gangorrar com minha perna esquerda pro lado que eu tô dominando o braço dela. É bem simples, ó. Vou cair montado. É uma posição básica, simples. Mas que funciona muito. De novo. Tá vendo aqui, mano? Né? Ok. Assim? Isso. Tá segurando a faixa lá, ó. Então, nunca é bom tentar estourar a pegada aqui, ó. Porque aqui é força contra força. É half-half. É 50% pra ela e 50% pra mim. Pra mim, usar a minha força 100%, meus dois braços contra um dela é mais interessante. Então, o que que eu faço? Um braço aqui. A outra mão vai por baixo do punho dela. Seguro no meu punho. Agora, eu tenho 100% da minha força. Que é meus dois braços contra um braço dela, a pegada dela. Então, o movimento não é na cana do braço dela aqui, ó. É embaixo do punho dela. Tem que fazer o punho dela dobrar, ó. Tem que fazer o punho dela fazer isso aqui, ó. Essa é a forma corrente de você estourar a pegada. Tá? Então, às vezes tem uma galera que consegue estourar aqui, assim, ó. Não é que seja errado. Mas a forma mais correta é você pressionar embaixo do punho dela pra que a mão dela faça isso, ó. Pra frente, ó. Aqui, ela não tem mais força. Então, segura o kimono. Passo minha mão por baixo. Quando eu sentir o punho dela embaixo, eu seguro no meu. E agora eu faço essa alavanca aqui, ó. Estoura a pegada. Trago o braço dela. Faço a troca lá atrás e não deixo ela voltar mais. Tá? Quando eu não deixar mais ela voltar, seguro o kimono. É importante segurar o kimono, não ficar assim, ó. Então, segura o kimono. Mão direita, segura a calça. Abra a guarda agora. Agora eu faço o sweep tranquilamente. Já caiu montado. Para pra mostrar cinco vezes pra cada lado. Tá. Não sei por que isso é o sweep. Ok. Isso. Hum, hum. Não, direita na calça. Nossa, esse simples é o que você fez Pra caramba Pra caramba, é verdade Ok, agora um Sem vocês de lado, né? Vamos Vamos, segura Segura Não 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 Aí Pico Quanto é esse lado? Vô Passo Passo Pego Pesso Ok Qualquer um Então caiu lá Ó É, só Não deixa meu braço muito em cima não Você tem que deixar meu braço nesse ângulo aqui Se você deixar ele assim Eu não consigo voltar Matou sua posição Então quando meu braço tá aqui Sua mão ainda tá aqui Você briga pra jogar ele pra cá Aí, ó Aí eu não consigo voltar Quando você segurar o quimano lá atrás Você sobe Você vem pra cá Aí eu não consigo voltar mais meu braço Se você me dar espaço O mínimo de espaço que você me der Eu consigo Agora quando você fecha o espaço Aí, ó Eu não consigo mais voltar Que freio Tá, ó Mais um Sim Belego Belego É, deixa eu começar assim Se você consegue Se eu coloco abaixo já tem Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Pra mim Um prazer imenso A gente sempre tá treinando juntos E sempre é bom Fazer essa troca de conhecimento E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não, eu quero agradecer a Flumina Por estar aqui E vai interessar também Não é a técnica, não É a agradecer mesmo Porque também sabe muito E tanta coisa Obrigada Obrigada, galera Temos junto Tchau, tchau Ecomi que é dentro Mi senti? Sim, é Eu espero que tenha sido bom Eu espero que tenha sido bom Te é piaciuto? Sim Ok Muito Eu acho que eu sei Não, não Isso é porque